A Rua Conselheiro Moreira de Barros, em Taubaté, foi interditada na última semana para o recapeamento. As obras fazem parte do programa Pró-Transporte, financiado pela Caixa Econômica Federal, no valor de cerca de 5 milhões de reais. Na última semana, a Rua Conselheiro Moreira de Barros foi interditada para obras. O recapeamento faz parte da revitalização da região central, iniciada em agosto de 2017. Essas obras de requalificação da calçada na região central foram firmadas através de um convênio com a Caixa Econômica, através de recursos do PAC e do Fundo de Garantia, para a gente poder fazer a implantação de dispositivos de acessibilidade e a reconstrução de toda a calçada num perímetro da região central. Então foi feita a demolição do calçamento existente, foi substituído pelo piso intertravado, foi implantado também os pisos táteis de alerta e direcional e também executaremos a implantação de rampas e a implantação de dispositivos sonoros nos semáforos para a travessia segura dos deficientes visuais. O projeto contempla a reconstrução de 21 mil metros quadrados de calçadas, com novas guias e sarjetas. E com isso também ganhamos uma requalificação urbanística da região central, que apresentava calçadas com problemas de buracos, pisos desgastados, irregularidades, resolvendo essa questão e proporcionando então essa mobilidade para todos na região central. O secretário explica que as obras fazem parte do programa Pró-Transporte, financiado pela Caixa Econômica Federal e pela Prefeitura do município. É um investimento de aproximadamente 5 milhões e 200, um financiamento da Caixa em torno de 3 milhões e o restante com recursos próprios da própria Prefeitura. Teremos a intervenção, nessa primeira etapa, em 10 ruas da região central. Já estamos desenvolvendo os projetos para poder fazer a licitação das 10 mais ruas, para a gente conseguir então fechar o perímetro ali entre a rua 4 de março, a Avenida 9 de julho, a rua Jax Félix e a Avenida Desembargador, conseguindo essa requalificação na região central, onde diariamente circulam mais de 30 mil pessoas.